Rapaziada, é o seguinte, eu tô querendo convidar a Natália pra uma coisa que ela nem sabe ainda. Ela também não tá entendendo. Eu tô querendo te convidar pra fazer uma cabana aqui em casa, na mansão da Lagoa Lourdes. O que você acha? Meu bem, pra quem fazer cabana, vamos ficar ali, assistir um filme, uma sessão de cinema... Não, 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 não. Hoje eu queria ver se você topa comigo fazer uma cabaninha, porque eu não sei se você lembra, a gente já fez uma cabaninha lá no outro apartamento. Mano, tá ficando bem confortável, velho. Eu vou amar passar a noite nessa cabana. Caraca, olha isso. E aí a gente consegue ter um portão que abre e fecha. Só que a gente vai ter que prender isso em algum lugar, porque você tá caindo. E eu queria fazer a mesma coisa aqui na mansão da Lagoa, porque aqui tem muito mais espaço, né? Ah, entendi, mas eu não topo. Obrigada. Como assim você não topa? Vai ser mó legal, velho, a gente fazendo uma cabaninha em algum lugar. Meu bem, pra falar a verdade, eu tô um pouco cansada, eu prefiro ir dormir um lugar. Ah, amor, não, é rapidinho, é só a gente fazer uma cabaninha rapidão. Não, eu não vou ganhar nada com isso, pra que eu vou querer dormir no chão gelado? Meu amor, a gente não vai dormir no chão gelado. A gente dorme no quarto todos os dias. Imagina que legal que vai ser se a gente fizer uma cabaninha. Ficar quietinho dentro dessa cabaninha e começar a fazer um monte de coisa de noite. Tipo assim, comendo guloseimas, jogando jogos. Como se fosse uma festa do pijama. Só que dentro de uma cabaninha que nós mesmos vamos fazer. É, até que seria legal, né? Comer guloseimas, assistir um filme. Pois é, vamos fazer uma coisa diferente. Você topa fazer essa cabaninha comigo hoje ou não? Hum, tá, eu topo. Ah, fechado. Ó, vamos fazer o seguinte. Você fica responsável por pegar toda a estrutura da cabaninha. Enquanto isso, eu vou procurar o lugar ideal pra essa cabaninha ser feita, tá? Até porque tem muito lugar nessa casa, mas pra fazer uma cabaninha tem que ser o lugar perfeito. Olha só, rapaziada. Uma das opções pra gente fazer essa cabana é aqui na sala, né? Mas como a gente ainda não montou ela totalmente, não tem muito lugar pra ir pra fazer uma cabana, tá ligado? Esse sofá não é igual aquele da outro apartamento que dava pra gente empurrar e fazer uma cabana nele. Dentro da lareira também é impossível fazer uma cabana, né? Obviamente. Aqui embaixo dessa mesa de madeira eu também acho muito pequeno. Eu poderia também ficar embaixo da árvore de Natal aqui. Mas além de eu não caber na árvore de Natal, ela nem deveria estar aqui, né? Até porque o Natal já passou já tem quase um mês. Eu pensei na possibilidade de fazer no banheiro também, mas aí eu acho bem estranho. Quem que faz uma cabaninha no banheiro, né? Galera, é o seguinte, eu fiquei responsável por pegar as coisas pra fazer a cabaninha, entendeu? Eu já tô vendo aqui uma coisa que todo mundo usa pra fazer a cabaninha, né? Que é o quê? Cobertor, gente. Todo mundo usa cobertor ou lençol pra fazer a cabaninha, né? Ah, eu tenho esse edredom. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar todos os cobertores e vou botar lá, entendeu? É, eu vou levar esses aqui por enquanto e depois eu procuro outros. Sabe outra coisa que eu posso levar que é bem legal? Isso aqui, ó. Só que eu não alcanço. É muito longe. Isso aqui, gente, é um negócio de diversão, entendeu? É um quadro de pinturas da Barbie, gente. É muito legal. A Lívia que deixou aqui em casa pra gente brincar e agora eu vou utilizar, entendeu? Enfim, vou levar isso aqui pra gente brincar. É, só tá caindo tudo pros lados. Mas primeiro eu vou levar esse tanto de edredom aqui, sabe? Eu, eu... Eu espero que isso dê. Então, mano, acho que esse vai ser o melhor lugar pra gente fazer uma cabana, tá? Tem uns armários aqui que se a gente tirar as prateleiras dá pra gente entrar. Eu sei disso porque a Natália já entrou aqui uma vez, entendeu? Quando tava tentando se esconder de mim. Mas enfim, mano. Tem muito lugar que dá pra fazer uma cabana aqui e eu tô pensando em fazer embaixo dessa mesa. Olha pra vocês verem o tamanho que ela é daqui de baixo. Se eu tirar essas cadeiras daqui dá pra facilmente cobrir essa mesa, tá ligado? Com um monte de coisa, tipo coberta e outras coisas que a gente sempre usa nas cabaninhas. E aí a gente vai ter um lugar simplesmente todo privado. Um lugar que ninguém vai conseguir ver a gente lá dentro e ninguém vai conseguir entrar sem a nossa permissão, né? Eu acho que vai ser muito legal, mano. Vamos começar então. A primeira coisa é tirar todas as cadeiras. Beleza, galera. Esse foi o resultado, mano. Por enquanto a gente só tem o teto da nossa cabana, tá ligado? Agora eu quero ver como que a Natália vai pensar da gente fechar isso tudo. Meu bem? Oi. É, esse... Caramba. Dá. Com certeza dá. Olha o tanto de coisa. Gostou do lugar que eu escolhi? Embaixo dessa mesa. E óbvio que eu gostei muito. Faz sentido, não faz? Caraca. Olha isso. É um lugar gigantesco, gigantesco. Tá, esse lado aqui é todo meu e aquele quadrado assim. Como assim? Ué, eu preciso de espaço, né? E aí pra eu ficar bem esticadinha assim, né? Não, meu bem. Não vem não, tá? Isso aqui vai ser uma cabana de mansão por causa do tamanho da cabana. Então vai ter espaço pra nós dois. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar a cobrir ela logo pra gente ter essa cabana? Sim. Então vambora. Vou colocar essa primeira roupa de cama aqui, ó, no chão, pra ser uma roupa de cama gostosa pra gente pisar, né? Sim. Por que você não coloca a parte de veludo pra cima? Hum, você até que é esperta. Lógico que você é esperta. E aí a gente começa a pisar no lugar mais gostoso. Nossa, um quentinho, entendeu? Então vai, estica pra aí. Vou esticar. Eu estico pra cá. Puxa aí. Isso, calma. Deixa eu passar aqui. Caramba. Tá grande, hein? Eu já tô aqui na rodinha. Ó, meu bem, isso aqui pode ser a porta da nossa cabaninha, tipo aqui, entendeu? É, é uma das paredes, na verdade. Exatamente. Aí, beleza. Tá ótimo, meu bem. E esse lado ficou perfeito. Ó, agora a gente tem que usar essa outra coberta pra tampar aquela parte que sobrou, né? Pra realmente a nossa cabaninha ficar fechada. Eu quero fazer uma mágica, sabe a que você faz a mágica? Ahn. Vai, quero ver o que você vai fazer. 3, 2, 1 e vai. Nossa, cadê a Natália? Ela desapareceu. Amor, eu vi você entrando. O que que tinha dado certo? Não, não deu muito certo sua mágica. Mas enfim, vamos continuar, ó. Pega a coberta daí, me dá um pedaço. E agora vamos esticar ela pra cá. Jogou pra cá e... Perfeito. Essa é a nossa cabana, mano. Olha só, esse lado aqui também virou uma porta, ó. A gente consegue simplesmente entrar aqui dentro agora por essa portinha. Então vamos lá. Dá licença. Beleza, tô entrando. Caramba, uma bela cabana, tá? Uma belíssima cabana. Ei, eu não preciso nem ficar deitado, mano. Tem espaço aí? Tem, pode entrar. Estamos dentro da cabana. Dá um abraço, amor. Ai, a cabana da Mansão da Lagoa. Sabe o que a gente esqueceu? O quê? De guloseimas. Você prometeu. E olha que é verdade. E agora? Agora, certo. Deveria você ir lá comprar. Eu tô com um pouco de preguiça, né? Mas eu acho que eu sei onde que eu vou encontrar a guloseima. Sabe aonde? Aonde? No esconderijo da Lívia. Ela tem um esconderijo? Sim. Naquela vez que eu passei a noite no quarto dela, eu descobri aonde que ela guarda as guloseimas dela. Inclusive, vou lá buscar pra gente algumas. Pera aí. Beleza, rapaziada. A última vez que eu passei a noite no quarto da Lívia e eu estava bem aqui nesse buraco, eu vi ela colocando a mão ali no guarda-roupa e pegando algumas guloseimas. E quem assistiu aquele vídeo viu que ela falou que eu posso pegar, tá ligado? Não tem problema. Claro que eu vou pegar uma guloseima agora pra mim e pra Natália. E depois eu vou colocar de volta, tá ligado? Eu vou comprar outra guloseima igual e vou recolocar no esconderijo dela, né? Porque aí quando a Lívia vier, a guloseima ainda vai estar ali. Mas o lugar que eu tô falando é simplesmente esse, mano. Sobraram algumas guloseimas dela, eu acho que eu vou levar isso aqui, mais um pra Natália também e uma balinha, tá ligado? Não vou levar tudo, não. Até porque vai que eu esqueço de comprar e a Lívia veio, né? Aí eu vou ter que comprar um monte de coisa de uma vez pra ela. Meu amor! Ai, voltei e... Amor? Meu Deus, ela dormiu, mano. Tá simples, gente, dormiu. Amor! É, isso aqui vai sobrar tudo só pra mim, né? Pelo visto. Não! Que isso? Ah, você não tava dormindo de verdade não, né? Nossa, mas eu trouxe só isso. Isso é o que tinha lá pra trazer, né? Na verdade tinha até mais coisa, mas... Eu acho melhor não trazer tudo, já que é da Lívia, né? É. Vamos lá, escolhe o que você quer. É, eu quero esse e esse. E um pouco desse. Não, mas um tem que ser meu. Abriu, abriu a pipoca. Ah, a pipoca é sua, então. E esse... Tá bom. E esse é meu. Não, essa bala eu quero também. Não, eu quero a bala. Eu quero também. Não, eu quero um pouquinho de bala também. Me devolve, eu quero a bala também. Tá, tá. Fica com essa bala pra você, então. Depois eu compro outra pra mim, tá? Mas fique sabendo que dividir é sempre a melhor opção. Quando se trata de guloseimas, né? Enfim, deixa eu comer aqui a minha pipoquinha. E o que você acha da gente assistir um filme agora? Eu vou gostar. Então, bora. Eu quero assistir um filme de ação. Ah, não, meu bem. Eu queria um filme de romance. Ah, não. Romance não. Eu não gosto de filme de romance. E eu não gosto de filme de ação. Então vamos tirar a para ou ímpar pra ver quem que vai decidir o filme. Beleza, eu sou ímpar. E eu sou par. Três, dois, um. E vai. É... O ímpar ganhou. Tá bom. Vamos ver esse filme de romance aí, louco. Rapaziada. Acordei aqui no meio da madrugada, mano. A gente já assistiu o filme, tá ligado? Inclusive a Natália tá dormindo aqui até agora, mano. Quer dizer, era pra eu estar dormindo também, né? Ela que tá certa, pra falar a verdade. Eu acho, pra falar a verdade, que a gente nem terminou de... Ué, o que é isso? Vocês ouviram mesmo que eu, mano? Tem alguém fora? Alguém? Tchau, tchau.